Somos o que pensamos de Jorge Cruz Somos o que pensamos, somos o que fazemos, somos o que queremos ser. Nossas escolhas determinam como seremos, só cabe a nós. A alegria das escolhas certas ou a tristeza e a dor das escolhas erradas. Não podemos colocar a culpa em Deus dos nossos infortunes, dores, lágrimas e desolação. O que, às vezes, não entendemos é qual e quando foi que escolhemos errada. Ter a certeza de que temos apenas uma vida não responde logicamente a essas indagações. Temos que estender nossos olhares para mais além de uma só existência, já que não aceitamos a frase Deus quer assim ou foi Deus quem quis. Então, se não podemos voltar e consertar o que fizemos de errado, vamos começar e acertar as escolhas hoje para fazermos um futuro melhor. Temos inteligência e discernimento para sabermos escolher bem. É só deixar o egoísmo, o orgulho e a validade de lado. É só deixar o egoísmo, o orgulho e a validade de lado.